E aí pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo acompanhando a saga épica do albino favorito da família brasileira. Aqui no centro nós temos ele, o único próprio, o inigualável Diga Chad Bogdanoff, que está um arraso nesse vestido vermelho. Aqui na esquerda, nossa fiel esposa, Constantina, que já nos deu três lindos filhos albinos. E aqui na direita, nós temos... Começando o jogo, que tem muita coisa pra fazer hoje. Então, a gente está aqui com a Ilha da Sardenha já unificada, sobre o nosso comando, só que a casa está uma bagunça e precisa ser posta em ordem. Olha isso, gente com nível 4, gente com nível 5, gente com nível 6, esse povo vai todo embora. A única pessoa que eu vou poupar vai ser Domínica, porque ela é uma anã. E aqui na minha terra de gigantes, nós damos muito, mas muito prestígio pra anões. Eu tenho que decidir pra onde eu vou me expandir. Se eu posso vir pra Sicília, pras ilhas balneárias ou pro norte da África. Eu estou vendo aqui o que vai acontecer com essa pontinha da Siracusa, porque se os árabes vencerem, eu declaro guerra a eles e tomo a partezinha. Se não, se forem os cristãos da Apulha, eu não vou declarar guerra porque eu não quero bater de frente com eles agora. Porém, eu estava considerando também pro norte, aqui em Pisa. É uma republicazinha que vai me dar até bastante dinheiro se eu capturar e vai me dar um foothold, ficar mais perto do Império Romano, do Sacro Império Romano. Então, vamos lá. Ah, é, eu fiz uma aliança com minha própria filha, né? Olha aí. A minha esposa já está grávida de novo. Essa mulher nunca me decepcionou. Eu sempre soube que ela seria a verdadeira mulher que iria pôr essa dinastia pra frente. Eu posso colocar a galera pra se converter. Opa, eu ganhei um perk novo. Eu vou escolher Restrain pra ficar mais próximo de Know Thyself. Conheça-se a si mesmo. Porque é bem legal, né? Porque você fica sabendo quando vai morrer. Porque eles avisam um ano antes que você vai morrer. Eu vou começar a converter as pessoas da minha corte, do meu conselho, pra minha religião. Os que aceitarem, né? Nasceu uma filha. O nome dela... Ok, ela é Amazônia, é Hercúlia, né? O equivalente de mulher. Muito bom. Ela é bonita, pretty, não chega a ser beautiful. E ela é albina. Perfeito. O nome dela será Giga... Opa, Giga... Com dois textos. Diga, Giga... Uma família muito bonita. Olha isso. Três meninas e um menino. Tá se formando uma facção contra mim, então eu vou deixar o exército a postos, porque eles vão provavelmente tentar ir... reforçar as demandas deles, né? E eu tenho que estar assim, porque se eles declararem uma rebelião, eu vou ter que estar preparado. Porque senão eles ocupam todos os pontos e eu não posso soltar meus soldados. Vou perder um pouquinho de dinheiro, mas é a vida. Vou até melhorar o exército um pouco, né? Tô a postos aqui esperando a qualquer momento uma revolta popular. Olha ela aí. E já estamos com nossos exércitos. E eles já vão apanhar. Acabamos com a revolta do fular. Me preparei bem pra essa. Ele é bom, hein? Ele é um estrategista brilhante. Eu vou tentar recrutar ele e converter ele. Será que ele aceita? Aceitou. Ele me odeia, mas ele aceitou. Isso fez o certo. Olha isso. Minha nossa. Ela teve o quê? Dois filhos em menos de três anos? Já tá grávida de novo. Essa mulher é perfeita. É, olhando aqui, o Ducado da Apulha venceu. Então acabaram meus planos de declarar guerra a eles. Eu acho que eu vou mover ou pra cá ou pro norte da África mesmo. E nasceu mais uma filha. O nome dela será Giga Kadenilsa. Vamos dar uma olhada nela. A Hale é fraca. Ela é fraca. Ela tem tudo, só que nas piores. Tipo, ela não chega a ser handsome. No caso, beautiful, né? Que é o mais alto de todos pra mulher. Ela não chega a ser robusta, mas é Hale. Ela é... Tá, mas é da família. O que a gente pode fazer? E aí nasceu mais a minha filha. Mais uma das minhas filhas. Será Giga... 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 Kadenete. Um, dois, três. Giga Tchadenete. Vamos dar uma olhada nela. Giga Tchadita, Giga Tchadenete. Ela é gigante. É um ótimo sinal. Albina e robusta. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Eu quero assim, eu quero desse jeito. Quando vem... Homely... É... Hale... Mais ou menos não. Tem que ser extremo. Tem um Lifestyle Perk. Vou colocar agora Know Thyself. Agora eu sei quando eu vou morrer. Mais um, dois, três e a gente consegue Healthy. Isso vai ser muito bom, que vai aumentar mais ainda a nossa vida. Nossa expectativa de vida. E vai terminar ficando vivo até uns 80, 90 anos. Sim. Ok, eu tenho mais chances de tentar pescar uma baleia com minhas próprias mãos. Eu tenho 74% de chances e se eu conseguir, eu vou ganhar 100 de ouro. Óbvio que eu vou conseguir pescar essa baleia. E aí? Claro, afinal de contas eu sou Giga Tchad Bogdanoff. O que é uma baleia em comparação ao meu Esplendor Grandeza. E mais um Perk pra Lifestyle, que vai ser Constituição de Ferro. Que vai aumentar a minha fertilidade em 30%, em caso de doença, e a minha vida. Então, até doente, esse cara vai conseguir fazer filho. Eu nunca tinha percebido que eu tinha colocado esse furinho no queixo dele aqui. Ficou mais aparente agora. E olha aí. É só você aumentar a fertilidade do homem, que a mulher vai dar mais um filho. Não é possível um negócio desse. E nasceu meu filho, que se chamará Giga... 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 Giga Shad... Giga Shad... Giga Shadelson. Giga Shadelson, vamos dar uma olhada em você, meu filho. Ele é hercúleo, ótimo. Ele é gigante, ele é albino. E ele é mais ou menos... Ele se parece com o pai, um pouco. Só não é tão... Calma ali. Não vamos deixar você sozinho, meu filho. Não vamos deixar você sozinho nesse mundo. Vamos encontrar um marido, uma esposa pra você. Que tal você se casar com o Giga Shadet? Giga Shadenet. Giga Shadenet. Giga Shadet é outra. Muitos filhos. Tô começando a confundir já. Idade. Olha aqui. Que coisa bonita. Essa família é muito unida. Muito bonito ver isso. Você não vê hoje em dia. Eu achei essa ilhazinha minúscula aqui. Ilhazinha de Malta. E eu acho que eu vou declarar guerra a eles. Sempre predando no fraco. É assim que a gente faz. Na Sardenha. Ok. Eu posso... Virar um satanista. Se eu quiser. Eu não vou entrar nesse tipo de coisa, sabe? Cadê? Olha lá a ilha de Malta. Bem fraquinho eles estão. Bem fraquinho mesmo. Mas 11 meses, 10 meses a gente pega ela pra gente. Ganhamos mais um perk. E aí vai ter que ir pro lado pra diminuir o estresse. Mais 3. A gente pega a Health. Aí falta 1. E a gente vai tá Whole of Body. E vai finalmente chegar a perfeição física. Fazer lá. 5 dias. 4, 3, 2, 1. Sim. E agora declaramos guerra. Eles tem 4 soldados só. Chegamos. Nossa. Que massacre. Ok. Tem uma alternativa. 1.600 caras contra 3 caras. E ok. Malta. Pra quem eu dou Malta? Acredito que pra... Diga Shadson. Você tem títulos? Tem. Não. Ele é Unlanded. Ok. Malta é sua. Tá bem, meu filho. Você ganhou pra merecer. Meritocracia. Foi porque eu mereci! Inclusive, já dá o claim, né? Vamos espalhar por todas as ilhas do Mediterrâneo. Uma ilha por vez. Sempre, sempre, sempre predando o fraco e o oprimido, né? É assim que a gente funciona nessa família. Eu tô evitando declarar guerras a pessoa... Opa! Olha só! Acho que achamos o nosso próximo alvo. Os Hamadids. Eles estão sobre guerra com alguém aqui. Eu posso dar uma Holy War neles. Hoje vai ser lá mesmo. A gente tá aqui na capital deles, né? Já já termina o circo. E assim que eu terminar o circo da capital, eu vou direto lá e pegar eles e... Não posso deixar... A minha filha tá lá. Isso não pode acontecer. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não lembro de ter feito isso. Eu dei... Eu prometi ela pra esse cara. Não. Isso não vai acontecer. Eu vou quebrar. E a minha filha vai se casar com alguém da família. Minha filha mais nova vai, infelizmente, perder o irmão. E vou casar com o Diga Chatson. Com a minha filha, né? Que é a coisa óbvia a se fazer. Infelizmente, a Diga Chatson vai ficar sem marido por enquanto, mas já já, tá? Daqui a pouco nasce um neto, um irmão, uma coisa assim. E ela vai poder se casar. Já já termina o circo. Circo terminado. Agora vamos pegar o exército deles ali. Eles apanharam. E vamos tentar continuar punindo eles, né? Para impedir que eles aumentem os soldados. Vão recuar. A gente vai atrás. Bem rápido. Inclusive, será que eu consigo ir por baixo? A minha filha quer me pegar. Ela quer me pegar. E mais uma batalha. E vencemos. E vencemos a batalha. Vou dar Reinforce Demands. E conquistamos aqui o nosso pedacinho no norte da África para chamar de seu. Eu vou dar para a Diga Chadel, se não ele precisa de um título, né? África. Não lembro, mas... Aqui, foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo. Bora lá. Raise all armies. Eu te jurava que era aí, mas não estava aparecendo a batalha. Ah, para declarar a guerra, né? E vamos lá. Aqui estamos. Agora vamos para a ilha principal. E eles apanharam. Hum. Ok. É... Toca aí a abertura da grande família. Porque acabaram de descobrir que a minha filha teve um filho comigo. Eu vou admitir esse filho para o mundo. Porque a nossa família, todo mundo é da família. Não tem isso. Não tem divisão. Não tem subdivisão. Todo mundo é amado igual. Aqui. Perfeito. Não tem problema. Eu vou legitimizar ela, inclusive. Legitimizada. Legitimizada. Minha esposa não gostou um pouco. Tudo bem. Mas a gente vai o quê? Vai tentar? Desculpa aí, amor. Acontece. É a família, né? O que é isso? Como eles crescem rápido. Conquistamos. Olha só. A gente conseguiu conquistar exatamente no tempo que era suficiente para o exército que ele conseguiu aqui de alguma forma. Não sei se é mercenário. Só que foi rápido o suficiente. Então a gente vai dar Enforce Peace. Enforce Demands. E conquistamos o que nós queremos. Aí, mais uma ilhazinha para chamar de nossa. Você. Você vai ficar com Menorca. Parabéns, diga-xadinha. Você fez por menos. Já vou mandar um claim aqui, né? Na ilha principal. No futuro, pegar ela. Daqui a dois anos. A gente espera mais um e termina o Truce. Com eles. E precisa esperar três anos. Ok. A Sicília. Ok. Isso é perfeito. A Sicília virou um reino sozinho. Um reino independente. Aqui, ó. Tem duas Sicilias, na verdade. Tem a Sicília árabe, islâmica e a Sicília cristã. Só que a árabe é uma ilha gigantona. Sem muitos soldados. E literalmente que é uma criança de oito anos escamosa. Eu acho. É uma boa, hein? Eu acho que é uma boa. Declarar guerra à Sicília inteira. Ok. E com essa, depois dessa guerra, a gente termina essa play. Vamos direto para a capital. Para causar aquele problemão para eles. Eles apanharam feio. Vamos capturar a capital deles. Não deixar que eles consigam juntar soldados. Capturamos. Acabou. Capturamos a criança escamosa. Quando você captura a criança escamosa, qualquer batalha termina. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil conquistar uma ilha inteira. E olha aí. Olha que bonito. Essa família grande. Uma família grande. Com muitas posses. Agora, eu nem sei para quem eu vou dar essas posses todas. Acho que é isso, né? Não tinha como ser melhor. As duas principais ilhas da região aqui. Da parte ocidental do Mediterrâneo. São nossas. Daqui a pouco, a gente vai poder pegar as balneárias maiores. Essas balneárias são essas? Não acredito que sejam. Nunca lembro o nome dessas ilhas. Um pouquinho na África ali. E até Malta. Malta também é nossa. Perfeito. E a família é cada vez maior. E mais unida. Né? Mas acho que é isso, né? Por hoje foi ótimo. Não podia ter sido melhor. Aquele menino escamoso ali. Me deu a Cecília de graça, basicamente. Então, é isso. Até o próximo vídeo.